Chuva mansa cai lá fora Sinto, ando um pouco no tempo e começo a recordar De um romance tão bonito e que ainda está escrito em nossa história de amor Hoje estamos separados, cada um vive pra um lado Sua saudade é o que restou Hoje estamos separados, cada um vive pra um lado Sua saudade é o que restou Viola, minha viola Que me dá um pouco de paz No seu braço desabafo, alivia meu cansaço Isso até me satisfaz Somente você viola E me afaga o coração Nessas horas de agonia É você que me alivia Dessa ingrata solidão De um romance tão bonito e que ainda está escrito em nossa história de amor Hoje estamos separados, cada um vive pra um lado Sua saudade é o que restou Hoje estamos separados, cada um vive pra um lado Sua saudade é o que restou Viola, minha viola Que me dá um pouco de paz No seu braço desabafo, alivia meu cansaço Isso até me satisfaz Somente você viola Que me afaga o coração Nessas horas de agonia É você que me alivia Dessa ingrata solidão Viola, minha viola Viola, minha viola Que me dá um pouco de paz No seu braço desabafo, alivia meu cansaço Isso até me satisfaz Somente você viola Somente você viola Que me afaga o coração Nessas horas de agonia É você que me alivia Dessa ingrata solidão Música